Tem visualizer, vamos aproveitar enquanto a câmera está indo Está em bateria Mas mano Vocês amam o chucro Like Não sei Que macumba esse tropa fez para vocês Estarem assim tão hooked Mas vocês amam esse tropa Like A quantidade de Pressão que eu senti Sobre o chucro, my bad Atrasei, my bad Não fiz mais cedo My bad Mas a pressão que vocês fizeram De god damn Cê é louco, quando se trata de arrumar mulher Mano, eu saio em bonde De mulher sempre, uma caralhada de mulher Atrás de mim Vi a prévia que eu não estou aí com o The boy É duas letrinhas pra você, cadê? Não é duas palavrinhas, fala direito, caralho Cê é surda, tá com pau no rio Oh, eu saio em bonde Oh, eu saio em bonde E esse, mano fracassado, eu não estou doidão de gelo, bota o novo tabaco. E esse, mano fracassado. E esse, mano fracassado. E esse, também será bom, cara. Oi, nada a ver, cuzão. Pô, é aquele dia lá que a mina maluou nós dois, gente. Oi, meu, deixa eu te ser gravado, cuzão. É, tá bonito sumir, né? Aonde você dormiu, uma pessoa? Esse, esse vídeo vai droppar ou vai ser assim? Maniga! Quem fez? Baby e Isaac. Maniga! Bala de salvinar. Bala, desalvinar. Fuma, fuma, fuma e sate, deixa calma. Fuma, fuma e sate, deixa calma. Porque você tenta me prendendo. Porque você tenta me julgando. Porque você tenta me odiar. Se sua amiga vai me amar. Eu não posso fazer nada. Então pega e compra nada. Ela se ama na minha cara. Ela me fala na minha cara. Peu, eu não presta nada. Ela não presta nada. Ela falando de mim E eu aqui contando blá 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 Oh! Você estava a sentar no fundo Pagou muito de paz E na verdade sou benificante com a ti Yeah Na minha gaveta muito velho Mano, a nova geração está a chegar quente, droga Vocês estão muito pesados, mano Vocês estão muito pesados, mano De onde é que esse... Ela quer me dar, sabe que eu dou de melhor Ela quer me dar, sabe que eu dou de melhor Ela quer me dar, sabe que eu dou de melhor É droga do set que quem paga ou está não dá Ela cega na minha cara, ela fala na minha cara Beleza, ganha o preço da nada Mano, eu estou... Calma, meu Deus Eu estou voando para mim nos headlives, mano Calma As melhores coisas que eu fiz para esse canal foi comprar Os fones da Kz, mano Kz Come on bro Mas eu juro que estou crescendo muito mano E vou crescer pra carai Daí eu patrocino Olá mano Não, desliguei Quem é o no turn boy No turn boy Pega Pega a luz e isso faz 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 Duas letrinhas pra você Cadê ela Isso é o Isso é o nome do chucro Ou é do Do produtor É do chucro Cá 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 É ela ela está sabendo que meu me 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 A bala batendo, a bala batendo, a bala batendo, a bala batendo. Não dá uma bala não gente, mas deixa isso, tô ouvindo. O bala está perfeito. Caralho! Daz, vou comprar esse fone e recomenda pra caralho. Caralho! Não vou comprar esse fone de novo, mano. Certo embora do nada. Eu não posso botar minha cabeça pra isso, mano. Mas... Certo embora do nada. Vara contínua, mano. Desculpa pra acertar. Viu ela mamando Então para e repara Então para e repara e repara Ela viu o nosso nome no flyer Molhou, já conhece o portão de cagão Duplou as dedos, as letrinhas pra você O cadelo e o som me aparece E tu não é o fã Tapa na bunda da bebê grandão Fala batendo, tá me dando insana Quando viu minha bolsa cheia de placos Se abriu como se fosse uma salpona Mano isso Mano sabe fazer o som suar bem Mano 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 Você faz essa coisa, mano Você fez essa coisa, mano Duas letrinhas pra você Cadê? Mano 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 Eu não sei se mano, vai de ação Eu não sei se mano, vai de ação E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano, vocês sabem fazer a música soar bem, mano. Não sei quem tens na tua time, o povo está a fazer boas escolhas, mano. Ai, todos os beats, melho de novo. Várias cadelas jogando pro preto, é que eu não sou tão fácil, então já se acostuma. Ela fode no beat do Melo, ela dá, mas sempre no quieto. Vê a gata no toque da nave, nós é bom desde quando eram feitos. Eu não rimo com pressa, eu tô calmo, ela quer me dar desde o colégio, ela fala que eu sou o seu sonho. Tá banco, o DEP é o casado, tá banco, eu nunca tô casado. A banca, a nós tá forte, isso é fato. Chave com o kit da baby, espanhola no peito ou na beijo. Não pego o gengado, não pego o gengado, não pego o gengado, não pego o gengado. Ela capricha por cima, eu sou cano com força, bem na perereca. Ela fica arrepiada com beijão no peso, ela fica arrepiada, me vem gravar. LH virando sua ref Mano, olha essa composição inteira. Mano, parece que a voz dele é instrumento, mano. Isso é louco. Não pego o gengado, não pego o gengado, não pego o gengado, não pego o gengado, não pego o gengado. Ela capricha por cima, eu sou cano com força, bem na perereca. Ela fica arrepiada com beijão no peso, ela fica arrepiada, me vem gravar. LH virando sua ref Mano... 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 Porque nós tá novo bem rico de fato no toque da mega Se eu fumei um gelo Oh my god Como é que esse mano é isso? Porque é nóis da novo bem rico de fato no toque da meca É que eu fumei um gelo... e 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 quantos projetos completos o mantém? lançado e o que você tá movimentando mano? você fala demais e não tenho progresso eu carrego todo esse fardo nas minhas costas isso é o melhor do ano você é a nova aposta pode apostar no neguinho pode apostar no neguinho que nas rapas foda ele me tromba mas ele fica inchado quando veio a tromba silencio neguinho não é sonhos eu tô falando projetos como é de like álbum e ep e 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 alguns não não pauso porque tô naquela tipo é um projeto mais longo e vou vou perder uma beca mais a vibe se pausar para prestar atenção em tudo o que ele diz e essas coisas ok por isso não faço muito mas agora que eu só fui falar nem pausei o nigga tá me a dizer não watch out my boy não cuidado come on bro ah o que você ele disse isso né o que você faz todo o que eu não sei eu carrego todo esse fardo na minhas costas e isso é o melhor do ano você é a nova apóia pode apostar no neguinho pode apostar no neguinho que nós é paz foda ele me troma mas e se ele ficar enxugue quando vem a trama silencio neguinho tá trama caralho ele é trampa do dubai né eu ouvi o mesmo aquele demónio que tava nele a outra voz do dubai acabou de chegar aqui mano ela não sabe de cocina é eu tô eu tô eu tô não é eu tô eu tô eu tô eu tô O que é isso? 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 Mano, eu sei que esse mano aqui é bruto pra caralho num palco Mano, eu sei que esse mano é bruto pra porra no palco Eu sei que esse ninguem é muito bruto no palco Mano, eu sei que esse ninguem é muito bruto no palco E mano, ei, o drift desse tropa como uma, mano, faz muita cena com os bates da Blockstar e blá blá blá, Blockstar é uma label também? Ou é só a cena da roupa? Mas mano, Blockstar tá, mano, tá linda a estética que vocês estão a fazer com a marca, mano, tá linda a estética e de boa, parabéns, mano, parabéns. Por real Nós gostamos dessa coisa Eu gosto dessa coisa Quem é? Meu Deus Eu vou falar com Nady Shukru Boy Shukru What the fuck? como que diabo o diabo o diabo o diabo esse diabo é estúpido mais uma vez desculpa a povo mas niggas vocês que tiveram esse tempo todo à espera vocês que estavam sempre a dizer LH LH houve aquele mambo eu atrasei pra caralho mano se não me engano até o Guizera que é o modo que está todos os dias comigo no Discord estava-me a dizer mano houve esse chucro mano, o trope é bruto mas a minha cabeça é é o que é a dica depois ainda tive a... whatever my bad para vocês que estavam à espera desse reality entendo porque vocês estavam à espera desse mambo e entendo a pressão que vocês estavam a fazer my bad, agi mal fui moleque ok? chucro tu tens caminho gigante mano só aquela mano não te percas no meio desse mambo todo e segue o teu faz o teu que tu tens tudo para conquistar o que é teu mano conquista o que é teu e caga no no... vive o teu objetivo, vive o teu sonho não me metas na cabeça o que a mídia quer que tu vivas e não te percas também a viver o que a mídia, o que as redes sociais o que essa porra toda quer que tu vivas ok? tu é novo, tu está a fazer sucesso corre atrás do teu vive bem com os teus e... that's it parabéns mano parabéns esse projeto está do caralho damn she crazy ah, quem disse react ttpm? like... no...